Amém. Seu amor, o seu lugar, venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na brindade, eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria, o louvor. Amém. 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 Este altar Pois o antigo Estadento Deu ao povo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus